Olá, você que nos assiste, tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem um compromisso de duas vezes na semana trazer pessoas super especiais, convidados bem importantes aqui pra conquista e região também, pra gente falar sobre política, saúde, educação, as novidades da cidade, do município, e eu sou Júlia Abrantes e ao meu lado está ele, o Wilson Júnior. Isso aí, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias, hoje é um episódio especial, hoje é uma cidade que temos o primeiro convidado dessa cidade aqui no podcast Interior Baiano Notícias. Inédito, hoje a gente tá... Oh, perdão, meu amigo, pode continuar. Não, mas... Não, falando primeiro participante, inédito. Inédito, é verdade. Tarantinha, a gente trouxe ele, que é o Hudson Rocha, que é artista, produtor e mobilizador cultural do Médio Sudoeste da Bahia. Em sua trajetória, ele atuou como coordenador de produção de diversos festivais regionais nos segmentos de hip-hop, de dança, capoeira e artes integradas. Servidor público municipal, ele é orientador social e atualmente está como secretário municipal de cultura e esporte, lazer, turismo e juventude de Tarantim. Hudson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Júlia. Olá, Wilson. Eu que agradeço o convite. Pra mim é uma enorme satisfação estar participando aqui do Interior Baiano Notícias, né? Que maravilha. Esse portal que tá ganhando essa audiência tão grande aqui, não só na nossa região aqui do Sudoeste, como na Bahia, de fato, como um todo, né? Muito obrigado pelo convite. É, a gente fez uma pesquisa aqui básica sobre a sua vida e eu vou começar perguntando, como sempre, da sua trajetória. Por favor, conta pra gente como que você começou nessa área das artes, depois como é que você chegou na política, nessa, em todas essas secretarias aí, que a gente brincou aqui nos bastidores. Essa piada das secretarias eu escuto sempre. Então, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória até hoje. Bom, eu sou conquistense também, sabe, Júlia? Eu sou natural aqui de Vitória da Conquista. Minha família inteira é de Tarantim, mas por uma ocasião de estrutura hospitalar mesmo, meus pais, né, na gestação, minha mãe veio à Vitória da Conquista pra dar à luz. A gente ficou aqui por mais ou menos um ano, depois nos mudamos pra São Paulo, ali nas décadas de 60, 70, 80 e 90. Eu sou de 90, não sou de 60, não. Mas, assim, houve uma grande imigração, principalmente do povo nordestino, né, pra São Paulo, atrás de oportunidades de emprego, com a minha família não foi diferente. Então, meus pais se mudaram pra São Paulo, eu muito novo ainda. Ficamos lá por cerca de sete anos, aí meus pais se separaram, a gente retornou pra Bahia. Quando nós voltamos, aí sim, eu já voltei pra Itarantim. Só que, durante esse pequeno espaço, esse curto espaço de tempo que eu fiquei em Vitória da Conquista, muito novo e em São Paulo, ainda criança, foi a primeira experiência que eu tive de sociedade, de socialização, foi quando a gente retornou pra Bahia, porque lá em São Paulo, criança, a gente ainda fica muito preso, muito limitado. A única vivência social que eu tinha era na escola. Então, quando a gente retorna pra Itarantim, um município pequeno, aproximadamente 20 mil habitantes, era uma realidade completamente diferente, onde todo mundo se conhece, onde quem não é conhecido é parente. Funciona assim. Minha família é uma família muito tradicional naquela cidade e eu passei a ter um pouco mais de liberdade naquele momento. Em Itarantim foi que eu tive a minha primeira experiência em contato com as artes, né? E logo de início foi com o teatro. Então, com 12 anos lá em Itarantim, eu comecei a fazer palhaçaria e fazer animação de festa infantil. Criança ainda fazendo animação de festa infantil. Mas foi uma experiência muito bacana, fiquei fazendo isso durante algum tempo, depois ingressei nos grupos de teatro da igreja. No interior tem muito isso, né? Tem o grupo de teatro da igreja, que geralmente faz a Via Sacra ali da Aqueliana e tudo mais. Então, ingressei nos grupos de teatro da igreja, depois entrei no grupo de teatro da cidade, que já é um pouco mais desvinculado ao grupo da igreja, fiquei por algum tempo. Só que esses grupos eram muito nichados, muito específicos, trabalhavam com temas muito específicos, cada um tinha a sua característica. Logicamente, o da igreja era mais trabalhando questões mais religiosas, né? Obras mais voltadas para esse contexto. E o grupo de teatro, que era o único do município, que não era o da igreja, ele era voltado para temas mais sociais, mais políticos, mais sérios. E eu nunca gostei de ficar preso em um campo só. Eu sempre gostei de explorar novas possibilidades. Então, depois de um tempo, eu, juntamente com o Ícaro de Oliveira, um grande amigo lá de Tarantim e a Tati Goulart, a gente fundou nosso próprio grupo de teatro, justamente para que a gente pudesse ter uma liberdade maior nas nossas criações. Então, trabalhar desde a comédia ao drama, trabalhar desde algo mais sério, contextos mais sérios a algo mais infantil. Então, a gente passou a conversar um pouco mais sobre isso e a gente teve mais liberdade para poder trabalhar as nossas criações artísticas. O grupo, na época, se chamava Plus Articênicas, que era justamente para trazer essa pluralidade de pensamento, né? Essa diversidade de pensamentos, de temas em que a gente pudesse trabalhar. Só que nesse meio período, e já próximo aos 16, 17 anos, foi que eu percebi algo muito interessante e que veio depois alincar, depois de alguns anos, com a parte política. Geralmente, quem entra para fazer teatro, ele quer estar na cena. Ele quer atuar, quer ser o ator, quer ser a atriz. Então, ele quer participar, ele quer estar no palco, ele quer receber os aplausos, ele quer vestir um personagem. E no teatro não funciona só assim. Não existe só o ator. Assim como em todas as áreas, né? A gente está aqui hoje, mas tem os bastidores, tem uma equipe de produção, tem a galera da pré-produção, da pós-produção. E no teatro não é diferente. Então, a gente tinha muita dificuldade no grupo que a gente fundou o Plus Articênicas, porque a gente só tinha atores no grupo. Não tinha ninguém para preparar tudo, para fazer a produção, enquanto estava todo mundo em cena. E eu comecei a perceber isso. Falei, poxa, peraí, a gente está tendo uma dificuldade, a gente está tendo uma barreira aqui. Como é que a gente quebra isso? Qual é esse gargalo que a gente precisa vencer? E eu fui percebendo que, de fato, a gente precisava de alguém na nossa produção para que a gente tivesse tranquilidade de estar em cena. A gente saber que tem alguém cuidando do trabalho duro lá atrás, né? Para que a gente possa cumprir com os nossos personagens. E aí, eu abri mão da cena para falar assim, não, vou fazer a produção do grupo. Passei a estudar um pouco mais sobre produção cultural, sobre produção do teatro e comecei a cuidar só da parte de produção do grupo. Aí, a gente começou a se organizar um pouco mais, começamos a aproveitar melhor as criações que tínhamos, as obras que fazíamos. Só que, nesse meio tempo, eu também percebi que não estava avançando. A gente tinha tudo nas mãos agora, a gente tinha um espetáculo pronto, a gente tinha a equipe toda pronta para atuar, para apresentar o produto final. Só que faltava o espaço, a oportunidade. Eu falei, mas vem cá, mas como é que a gente conquista isso? Isso acontece muito no interior. Falta espaços de oportunidades. E isso está muito atrelado à atuação do poder público local. Então, quando o poder público local não tem essa sensibilidade artística, não tem esse pensamento voltado para políticas públicas, que de fato tragam benefícios concretos, permanentes para a sociedade, o município fica meio que fadado a essa política de balcão, quando é conveniente, acontece. Então, a gente tinha essa dificuldade. Eu percebi que não era só atuação, não era só a participação, artística, não era só a produção, precisava-se de gestão. Gestão cultural, no nosso caso, mas também de gestão pública para a cultura. Foi quando eu passei a me interessar um pouco mais por política, passei a me interessar um pouco mais... Não sou político, hoje eu estou como agente político no meu município, justamente nessa área de atuação. dentro, não só nessa, né? Mas uma delas é... A gente vai perguntar sobre isso. Uma delas é a cultura, mas justamente através da arte que eu passei a me interessar por política. Porque de fato, a política é a ferramenta social, a ferramenta humana criada para organizar as coisas. Sim. E a melhor ferramenta para isso. Infelizmente, ela tem se desvirtuado com o passar dos anos. Algumas pessoas passaram a desacreditar, justamente pela quantidade de pessoas e personagens que surgem nesse meio e que acabam levando isso para um lado não tão bacana, né? E as pessoas acabam criando um retrato que não é o que é a política. Mas foi justamente através da arte, dessa trajetória, entendendo que sempre tem alguma coisa por trás, que eu percebi a necessidade de se pesquisar, de se estudar um pouco sobre gestão pública, principalmente uma gestão voltada para políticas públicas, para cultura. Nossa, então a arte abriu os caminhos aí para as outras. Sem dúvida. Que é isso que eu ia falar. Você está à frente da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Então, assim, a arte foi só uma abertura de portas, né? Como foi chegar até essas outras secretarias? Como é estar à frente dessas secretarias? Sim. Com o entendimento da necessidade da política pública, a gente passou também a fazer uma espécie de militância dentro do município. Justamente pensando, olha, ok, o poder público está ali, está ausente, não atua na área da cultura no município, mas a gente, a sociedade civil, a gente não precisa ficar parado. Só que a gente também precisa de um espaço de participação, de controle social, né? Que eram através dos conselhos e tudo mais. Então, a gente passou a se envolver um pouco mais nessas questões políticas. Em 2016, a gente participou de uma campanha política de uma maneira mais ativa. Naquele momento, já com o candidato, na época, Fábio Guzmão, a gente não conseguiu a eleição. Aí ficamos esse período trabalhando, atuando ainda, né? Tanto no contexto político, artístico, quanto cultural do município. Tanto eu, quanto o grupo. E em 2020, a gente veio novamente, retornamos. E dessa vez, conseguimos êxito nas eleições. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava o convite do prefeito eleito, Fábio Guzmão, para assumir a Secretaria de Cultura, nem as demais. Todas. Na verdade, eu tinha um desejo muito grande, mas isso nunca foi uma condicionalidade para o apoio a ele durante o período eleitoral. Mas eu tinha um desejo muito grande de, de fato, atuar dentro da cultura do município, de alguma maneira. Porque eu sentia que eu tinha algo a contribuir ali dentro. Eu tinha uma visão um pouco mais aberta do que aquilo que até então tinha sido colocado como gestores culturais no nosso município. Fala o desejo também de ter no próprio município, né? Sim, sim, sim. Enquanto militante, a gente atuou muito enquanto sociedade civil, buscando esses recursos no governo do estado, no governo federal, através dos editais. Então, enquanto sociedade civil, a gente, lógico, militava, fazia as nossas cobranças, mas a gente atuava, de fato. A gente, participando desses editais, chegamos a levar, como sociedade civil, pessoa física mesmo, a gente chegou a levar investimentos de quase 300 mil reais para o município através de projetos, que foram os festivais, festivais de hip hop, festivais de dança. É óbvio que isso não aconteceu sozinho. Teve toda uma equipe por trás, eu só fui um dos integrantes disso tudo. Teve outras pessoas que idealizavam o projeto, e a gente encabeçava ali em uma outra área de atuação, dividindo as responsabilidades, mas a gente passou a atuar nisso tudo. Quando veio esse convite, eu fiquei um pouco surpreso, e confesso que a perna tremeu. A gente fica nervoso porque, assim, existem pessoas que passam a vida inteira esperando um convite como esse. Talvez não por interesse coletivo, talvez não por pensar que pode, de fato, contribuir, mas por vaidade, por algum tipo de benefício pessoal ou familiar que deseje. E eu nunca enxerguei essa posição dessa forma. Eu sempre tive muito respeito ao cargo que eu ocupo, e quando eu recebi o convite, eu vi muito mais como uma responsabilidade do que como um privilégio. Eu não me via no status de autoridade do município. Eu me via com uma carga pesada do tamanho do mundo nos ombros. E aí eu carregava comigo uma área que eu até então acreditava que dominava bem, que era cultura, mas aí vinha de rebarba aí o esporte, o lazer, o turismo e a juventude. Lógico, são políticas que se conversam, mas são políticas públicas diferentes. A atuação delas é diferente. O público, às vezes, ele tá ali meio que pulando de um lado pro outro, é o mesmo público que você trabalha nelas, mas são políticas públicas diferentes. E em Tarantim, nenhuma dessas áreas, em momento algum da história do município, foi trabalhada como política pública. Foi sempre aquela política do fazer festa, o pão e o circo mesmo. Então, era um desafio muito grande e eu já tinha ciência disso. Ainda assim, aceitei o desafio e a gente tá aqui até hoje, né? Dos últimos 10 anos do município, eu sou o secretário nesta pasta com mais tempo de atuação. A gente já enterou aí 24, 28 meses, né? À frente da pasta. Já tava tendo esse recorde. É, já tá chegando. Hudson, falando assim um pouco sobre cada setor, né? Em que essa, vou chamar assim de super secretaria que trabalha, eu vou destacar inicialmente aqui o esporte. Em relação ao esporte do município, o que tem sido feito? Como é que tá sendo a dinâmica de trabalho pra esse setor específico? Bom, eu não vejo o trabalho da gente em nenhuma dessas áreas como excepcional. E aí eu preciso ser muito realista e honesto com todo mundo. Mas eu preciso entender de onde a gente partiu. E a gente sai de um ponto, quando a gente assume a gestão e que a gente recebe o município pra trabalhar todas essas áreas, a gente sai de um ponto em que a situação era de fato caótica. Quando a gente chegava nos espaços, nos equipamentos esportivos, por exemplo, era uma situação de abandono completo. Lógico que a gente pegou um período de final de mandato da gestão que nos antecedeu, de pandemia, que limitou a atuação de todo mundo, a gente compreende isso. Mas era para além disso tudo. Pra vocês terem ideia, Itarantim tem aproximadamente 20 mil habitantes. O único equipamento esportivo que existia no município ativo era uma única quadra poliesportiva de colégio. Nem era uma quadra poliesportiva, um ginásio de esporte, nada disso. Era uma única quadra poliesportiva de colégio que estava ativa no município em uma situação completamente decadente. Quando nós visitamos para receber esses equipamentos, e nisso existem outros equipamentos esportivos no município sim, mas todos estavam desativados. O estádio municipal, a quadra do Clérison Andrade, que é a segunda quadra que nós temos, a quadra do Bob Kennedy, que é uma quadra do governo federal, construída com recurso federal e que depois ficou abandonada também. Havia uma obra inacabada no nosso distrito de Ribeirão do Salto, também de uma quadra poliesportiva. E diversos campos de várzea no nosso município. Quando nós entramos e percebemos a situação que se encontrava, a gente falou, a primeira coisa que a gente precisa fazer é possibilitar que as pessoas possam utilizar esses espaços. Então, a gente visitou cada espaço desse, vendo as necessidades mais imediatas, mais urgentes, para que esses espaços pudessem voltar a ficar usáveis. Então, nesse meio tempo, a gente conseguiu reabrir mais uma quadra, concluímos a obra que estava parada no distrito, fizemos uma reforma com recursos próprios no estádio, trocamos toda a parte de gramado, fizemos um sistema de irrigação automatizado, que lá só irrigava quando Deus mandava chuva. Estamos fazendo algumas obras mais estruturais, mas com um recurso próprio mesmo. Estamos tentando pleitear junto ao governo do estado recurso para uma reforma mais ampla, talvez até uma ampliação e modernização da estrutura do estádio municipal. Mas o fato é que hoje as coisas têm funcionado. Então, a gente tem duas quadras ativas que atendem mais de 53 atividades, 1.500 pessoas por semana nas duas quadras em funcionamento. A gente tem um estádio municipal com um gramado completamente novo, um tapete sendo utilizado, já com escolinha de base, com a seleção de base sendo treinada. Já estamos organizando o campeonato municipal, já dentro do próprio estádio, já realizamos um campeonato rural, foi o maior campeonato rural da região, a maior premiação da história na nossa região. A gente realizou entre o final do ano passado e o início desse ano. A gente teve um período que parou por conta das eleições, então acabou se estendendo, ficou quase um campeonato europeu 2023, 2023. A gente concluiu no início desse ano ruralzão, em Tarantim. Iniciamos um projeto de seleções com a seleção feminina de futsal. Nunca houve uma seleção feminina de futsal do nosso município, na verdade, esporte feminino quase nunca teve espaço lá. E além de começar esse projeto de seleção com a seleção feminina de futsal, logo no nosso primeiro ano, a gente já foi campeã do sudoeste da Bahia, em 2022. Em 2023, a gente defendeu e ganhou o título novamente. Então, somos os atuais bicampeãs do sudoeste de futsal feminino também. Então, a gente tem desenvolvido diversos trabalhos, não só na área do futebol, como também no basquete. Estamos iniciando agora um projeto de escolinha de basquete no município. Vamos começar também com a seleção de basquete. Tem um projeto lá, já em sociedade mesmo, com vôlei, handball. A gente tem um suporte muito grande de a galera da bike, que a bike está uma febre, né? Quase todos os municípios... Exatamente. E eles precisam de estrutura, precisam de apoio. É um movimento muito organizado, principalmente o pessoal do ciclismo. Só que, de fato, em diversas ocasiões, eventos, participação em eventos fora do município, eles precisam de algum suporte. A gente está lá sempre para acolher todos eles. O pessoal do Airsoft, das artes marciais. Quando nós entramos, o jiu-jitsu estava desativado no nosso município há muitos anos. E nós começamos a fazer essas provocações ao pessoal. Chegamos até a oferecer o espaço da biblioteca, que a gente também era carente de espaços esportivos para que eles pudessem treinar. Depois, acabamos avaliando direito com o pessoal, os praticantes, e percebemos que não eram o lugar mais adequado. Mas, a partir dessas provocações, eles reabriram as academias. Hoje, existem duas academias de jiu-jitsu na cidade. Eles participam, alguns atletas já participam do campeonato baiano. Então, o esporte começou a movimentar novamente. Logicamente que, diante do que, mais uma vez eu repito, não é nada excepcional. Eu acho que era algo que já deveria estar acontecendo há muito tempo. A gente projeta coisas muito maiores daqui para frente. mas, sair de um ponto em que, de fato, não existia praticamente nada para chegar a esse local que hoje a gente se encontra, houve um caminho muito longo percorrido em pouco tempo. Que coisa boa, né? Coisa boa. É, esporte é sempre importante. Sem dúvida. Estava rolando umas conversas aqui de bastidor que a gente gosta muito. Que é todo município que vem aqui, a gente fala, e as festas? Então, assim, no mês de junho é comemorada o aniversário de Itarantim. 77 anos, né? 77 anos. Pronto. Então, conta para a gente como é que está a expectativa para essa festa, São João, como é que está a organização dos eventos na cidade? Depois desse período de pandemia, eu acho que todo o município da Bahia, principalmente, quando chega junho, começa a tremer. Sim, é verdade. Nosso primeiro ano em 2021, a gente ainda estava em um período de pandemia, então nós não podemos realizar nenhuma festa de grande porte no município. Realizamos uma live para comemorar o aniversário da cidade. Ainda assim, uma live muito boa. E no ano passado, a gente realizou, na verdade, o nosso primeiro evento macro, né? Nesse sentido, que foi o aniversário da cidade de São João. Nós fizemos também a festa do trabalhador, que foi um evento teste, justamente por ser o nosso primeiro. Pós pandemia, né? Exatamente, pós pandemia. E como o São João e o aniversário da cidade seriam os nossos primeiros eventos maiores, a gente fez um evento teste, a festa do trabalhador, que foi no dia 30 de abril de 2022, para que a gente pudesse ter uma visão do cenário, daquilo que poderia se aplicar, o que deveria ser mudado, para que a gente se preparasse com um pouco mais de experiência para o aniversário da cidade de São João. Bom, superamos as expectativas já na festa do trabalhador, fizemos uma festa muito bonita, com atrações menores, mas uma festa muito bonita, e começamos a trabalhar no aniversário da cidade. Então, a gente tem uma peculiaridade muito grande. O padroeiro da cidade é Santo Antônio. O aniversário da cidade, que é o dia de Santo Antônio, dia 13. Dia 13. O aniversário da cidade é no dia 15. Ah, tudo colado. E o São João vem logo em seguida, dia 24. Então, a gente emenda o mês inteiro de festa, começando ali com a quermesse da Igreja Católica, com a festa do padroeiro, depois a gente parte para as comemorações do aniversário da cidade e vai emendando com uma série de outros eventos até chegar no São João. É o mês inteiro, literalmente, né? Acho que entra junho e já começa os preparativos. De festas mesmo, dias de festa realizados pela Prefeitura Municipal, no ano passado, em junho, foram 11 dias, contando com a festa no distrito. E aí, atrações de nível nacional. A gente teve lá Edson Comes, Natanzinho, Tayroni, Unha Pintada, Israel Novaes, uma galera muito boa que fez uma festa muito bacana. Sem contar, lógico, nos pratas da casa, né? A gente teve diversos artistas. Ano passado foram 17 artistas da terra que participaram dessa grade, muitos artistas regionais participando também e ganhou um destaque muito grande na região, sendo considerada a maior grade de circuito aberto, né? Porque a gente tem aqui festas do nível de Bicuí e tal, que já é o Ticumia, tem o Brega Light, que não é nesse período também, mas são festas fechadas, particulares. E foi considerada uma das melhores grades da nossa região. Esse ano, a gente está tentando repetir o feito. Superar também, né? Exatamente. A ideia é superar. Bom, entretanto, a gente fez algumas avaliações também. Foi o nosso primeiro evento ano passado, muito bom, uma avaliação super positiva, mas mesmo aquilo que é bom, a gente está tentando aprimorar. Esse ano, a gente teve um... Vem tentando fazer, na verdade, uma economia com relação aos gastos do ano passado. Então, a gente está fazendo uma festa mais ou menos do mesmo nível, estrutura praticamente a mesma, assim, com muita qualidade, uma grade muito boa de atrações e economizando quase 25% do orçamento que a gente teve no ano passado. Então, assim, tentando ser um pouco mais eficiente, criativo, para justamente cuidar com muita responsabilidade do dinheiro público. Esse ano, o aniversário da cidade, ele vai pegar três dias, 14, 15 e 16. Aí, no aniversário da cidade, a gente tem nomes como Vitor Fernandes, Márcia Felipe, Zezo, Dorival Dantas, Unha... É Unha Pintada, não, desculpa, Toque 10. Unha Pintada foi ano passado. Esse ano, a gente tem Toque 10, Trio da Ruana. No dia 17, a gente continua as festas, mas aí, a gente está fazendo um momento só para os artistas da casa, que eles vão integrar toda essa grade principal também do aniversário da cidade e do São João. Mas a gente está fazendo um momento muito especial para o artista da terra. Historicamente, na história de Tarantino, nunca houve um momento como esse, com tanta participação dos artistas locais nos festejos da cidade. Esse ano serão mais de 30 artistas locais participando dos festejos da cidade. É o maior investimento histórico em pagamento de cachês para os artistas da terra que será realizado esse ano. Então, no dia 17, a gente tem o Festival do Artista da Terra, em que a atração principal são eles. A festa inteira é deles, é a mesma estrutura que o Dorival vai tocar, todo mundo vai tocar também. Então, no dia 17, a gente tem esse momento deles especial para eles, que vai cair justamente num sábado, que é um dia bem mais movimentado, porque a galera tem o domingo de descanso ali, então pode ficar até mais tarde. No domingo, dia 18, a gente tem o encontro de paredões. Essa galera do som automotivo, ela é muito atuante. Você tem aumentado bastante. Lá na cidade. A gente tem uma associação de som automotivo lá e esse pessoal está ajudando a gente na realização desse momento também, que vai integrar a programação junina dos festejos de Tarantim. Então, a gente tem no domingo um encontro de paredões com a associação dos sonhos automotivos da cidade e também tem um trilhão de motocross que é realizado todos os anos que reúne praticantes da modalidade do estado inteiro. Depois desse período, a gente tem uma folguinha, porque ninguém é de ferro. Tem que descansar um pouquinho também, né? A galera vai estar curtindo, mas a gente vai estar trabalhando muito, muito, muito para garantir com que as festas aconteçam da melhor maneira possível, segurança para todo mundo, é que todo mundo possa curtir muito. Mas aí a gente tem um intervalozinho da segunda até a quinta-feira e na sexta-feira a gente retorna com dia 23 e 24, com bastante coisa aí para o San João também. Edgar Mão Branca, Lordão, Boteco das Amigas, Cleiton Camargo, tem uma galera muito boa que está vindo aí. Não, o bom é que engloba todo mundo, tem o pessoal do Paridão, tem o pessoal do Arrasta Pé, do Forró Raiz tradicional. A ideia é justamente assim, a gente respeita muito a tradição do San João. Então, no San João a gente respeita muito a questão do forró e a gente vai manter isso com muita fidelidade mesmo. Mas a gente aproveita esse mês também, que é um mês muito festivo, para a gente ser o mais democrático possível e eclético também. Claro. A gente, ano passado, nesse mesmo período, a gente fez um bate-fica dos motoqueiros, e a gente fez um evento mais voltado para o rock. Então, a gente tenta contemplar a maior quantidade de gêneros possíveis para agradar a todos. Então, vai desde da criança, a gente, o nosso circuito é muito bacana, porque assim, a gente investe muito em segurança também. Então, todo mundo que participa fica muito tranquilo para ir. Era muito comum a gente estar passando ali uma, duas horas da manhã e a gente circular pela praça do evento e perceber muitas crianças ali com os pais, muitos idosos, justamente transmitindo para a gente essa segurança que eles sentiam no nosso evento. Então, assim, a gente tenta agradar desde o público mais novo até o público mais idoso de todos os gêneros possíveis. Então, é de fato bem democrático. E só uma última perguntinha aqui sobre, vai muita gente de fora, né? Sim. A cidade acaba recebendo muito turista? Sim, sim, sim. Esse momento em Tarantino é muito importante porque, lógico, pelas tradições locais, pela cultura local, mas também economicamente. Claro, a renda que gera, né? Exatamente. A cidade tem 20 mil habitantes, recebe gente fora. Exatamente. E tem outra curiosidade, Tarantino é conhecida como Terra da Cachaça. Hum! Uma das melhores cachaças da Bahia. Vou ficar devendo para vocês. Eu ia trazer uma aqui para vocês no programa, acabei me esquecendo, mas o presente vai chegar, tá? Ó, a gente vai comprar. Ó, a gente vai comprar. Vai chegar, vai chegar. É, Tarantino é essa peculiaridade de ser conhecida como Terra da Cachaça. Então, assim, combina cachaça com festa. Com São João. Com São João, fica bem bacana, assim. O município se prepara mesmo para receber as pessoas nesse período. A gente recebe caravanas de vários lugares da Bahia. Esse ano, a gente já recebeu contato de muita gente do Arraial da Ajuda, a galera da Chapada, que desce para o aniversário da cidade, porque o São João, ele geralmente tem em vários lugares, né? Mas nesse período do aniversário, a grade de Tarantino é muito interessante. Então, o pessoal reúne caravanas de vários lugares. Aqui de Vitória da Conquista, Tapetinga, Macarani, vários lugares. O pessoal do norte de Minas Gerais vai muito para lá, porque Tarantino já faz divisa com Minas Gerais. Então, assim, a gente recebe muita gente economicamente. É uma oportunidade de geração de muitos empregos. tem muita gente que nessas noites de festa conseguem fazer a receita ali que vai abastecer a sua casa durante 3, 4 meses. Então, só daqueles dias de festa. Então, é uma oportunidade econômica muito grande. A gente também trabalha muito voltado nisso. É um investimento bacana que a prefeitura faz nesse período, mas que retorna para a sociedade com a aplicação desse recurso no próprio comércio. E a gente dá muita prioridade ao comerciante local para que justamente esse recurso que vem de outros municípios nesse período de festa ele fique por ali e comece a circular fortalecendo a nossa economia. Então, a gente tem esse olhar também de fortalecimento econômico para esse período do nosso município. Aproveitando essa deixa do evento, vou meio que seguir no mesmo caminho que é o turismo, né? Porque Itarantia tem muitas potencialidades. Aqui, posso falar que a Petra é de Três Pontas. Quem assiste esses programas de turismo e o Boa Sorte Viajante já se liga que tem muitos atrativos. Água sumida, água vermelha, eu conheço tudo, gente. E eu queria saber o que está sendo feito para explorar essa potencialidade porque o trekking lá é algo que chama atenção, paisagens bonitas, balneário bonito, motocross agora. Então, o que tem sido feito nesse sentido? Bom, o turismo é uma das políticas que a gente nunca havia trabalhado antes no município e aí eu não digo só agente de gestão, mas, assim, historicamente nunca havia sido trabalhado no município. Iniciamos um projeto a longo prazo de tentar capacitar toda essa cadeia produtiva desde a galera da hotelaria, o pessoal dos restaurantes que vai receber esse pessoal até os guias para que a gente possa ter toda uma experiência que não é só chegar lá e subir a Pedra de Três Pontas e ter aquela experiência só. Quem primeiro recebe é o pessoal da hospedagem, é a galera ali que vai servir uma alimentação. Então, a gente preparou um plano de ação para a capacitação desse pessoal. Estamos colocando em ação ainda. É uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria do Município de Desenvolvimento Econômico, que já tem construído uma parceria com o SEBRAE para promover essas capacitações no município. A gente também iniciou um projeto de divulgação e para isso o Boa Sorte Viajante foi muito importante para a gente. A gente teve uma série especial gravada no município que falou um pouco sobre a produção da cachaça, falou um pouco sobre a beleza da água sumida e também sobre o desafio da trilha da Pedra de Três Pontas. Então, a gente fez esse trabalho de divulgação junto com o Boa Sorte Viajante foi de longe a maior ação de divulgação do município que já aconteceu. E a gente vem tentando a partir de então criar um plano de ação para a construção de uma identidade turística. A gente vem através da Secretaria de Turismo do Governo do Estado tentando construir essa política de territorialização. A gente está aqui também, nosso território também é Caminhos do Sudoeste, então a gente vem tentando fazer esse mapeamento, esse controle, mas a gente tem que manter esse contato direto sempre com os guias do município. Hoje, a atuação da Secretaria de Turismo ainda é muito pequena, justamente porque quando a gente vai para a demanda espontânea, o esporte ele abraça a Secretaria quase toda. A gente tem uma atuação muito importante na cultura, tem, mas o esporte ele é a maior demanda que a gente tem. E como vocês perceberam, é uma Secretaria bem extensa. Então, para a gente dividir tempo para tudo isso é bem complicado. E na nossa estrutura administrativa a gente não tem pessoal para tudo isso. Então, a atuação tem sido pequena, mas existe um planejamento a longo prazo para que a gente comece a colocar as coisas nos trilhos. A gente já iniciou algumas ações, mas falta muito ainda. Mas assim, quem pensa em conhecer Itarantim, quem está pensando em ir para as festas agora de junho... Dá para aproveitar, né? Aproveita. E Itarantim tem a Pedra de Três Fontas, mas não tem só a Pedra de Três Fontas, tem uma das melhores cachaças do Brasil. E Itarantim é uma das maiores bacias leiteiras do estado da Bahia. Tem uma extensão territorial muito grande, apesar da área urbana ser pequena, ela tem uma extensão territorial que quase três vezes também é da capital baiana, Salvador. Então, a gente tem áreas rurais ali muito bonitas, cachoeiras, grutas, muitos lugares a serem explorados pelos turistas. E a gente tem uma galera que tem esse hábito, esse costume de levar. Tem os nossos guias que fazem esse trabalho, tem as páginas no Instagram, posso falar? Pode, por favor. a página Pedra de Três Pontas e Turismo e Tarantim e Tarantim Turismo no Instagram, vocês encontram lá, vocês conseguem bater o papo com esses guias e programar essas visitas a esses lugares. Mais um para a gente marcar aqui na nossa agenda e ir lá conhecer. Quando a gente terminar essa temporada do interior baiano, a gente vai pegar todos os participantes que vieram aqui que fizeram esse convite para a gente. Fazer um roteiro. Vamos criar um roteiro e cobrar. Você esteve lá no interior baiano, convidou a gente, porque é que agora a gente tem que registrar, tem que registrar. A gente leva o vídeo e fala o que você prometeu hospedagem aí. Bom, vocês anotaram aí também? Então, fica aí a dica para vocês. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho um recado que é o interiorbaiano.com.br Acessa aí o nosso site que lá tem matérias, tem os nossos podcasts, os convidados que já passaram por aqui, tem notícias de Vitória da Conquista, da região também. Então, assim, você já sabe, mas a gente adora falar interiorbaiano.com.br E você que assiste pelo YouTube, não se esquece, né gente? Se inscreve no canal, dá um joinha aí para a gente, ativa o sininho, fica ligado que no YouTube é onde tem também os cortes do interiorbaiano. Então, algo que lhe chame a atenção dos convidados que já passaram por aqui, está lá. É isso aí. É verdade. Os cortes estão lá super pontuais. Você vai ver assim, falar, vou assistir essa matéria inteira. Então, está lá. Spotify também, você que está nos ouvindo. Estamos nas redes, procura interiorbaiano. Vamos agora ao nosso próximo bloco de perguntas. É com você, Will. É isso. Você está na gestão do município hoje, em relação à gestão do prefeito Fábio Guzmão, como você tem, como são as ações, né? Nesse 2023. Um pouquinho de política local. Primeiro, vou perguntar isso. Como é que são as ações no início de 2023 aí? O prefeito, ele chegou colocando o pé na porta mesmo, sabe? O Fábio, ele não vem de uma família política, ele não tem tradição na política. É o primeiro mandato dele. Assim como boa parte da equipe que ele formou, eu sou um exemplo disso, de pessoas que não vieram de fato da política, mas vieram de alguma atuação de relevância na sociedade e possuem a capacidade técnica para ocupar tais funções. Então, ele montou uma equipe mais pensando nisso do que em agentes políticos. E, de fato, é uma galera que chegou com muita vontade de fazer. A gente, depois de um certo tempo, a gente percebeu, olha, não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Existe orçamento, existe recurso que é escasso, mas a gente vai meter o pé na porta mesmo e vai fazer tudo aquilo que não fizeram nas últimas décadas. E Fábio, ele tem apresentado um desempenho muito superior àquilo que vinha sendo feito no município nos últimos anos. Fábio Guzmão, ele com certeza vai carregar e consigo o título de um dos melhores gestores públicos que Tarantim já teve. Agora, em 2023, por exemplo, ele vai iniciar, já iniciou o ano, na verdade, com mais obras no município. Então, o município está próximo a entregar uma delegacia territorial, está com a obra de Praça Nova, está concluindo uma pavimentação asfáltica nas principais avenidas. Isso era uma promessa de quase 40 anos. A primeira vez, parece brincadeira, mas em 2023, com o prefeito Fábio Guzmão, é a primeira vez que Tarantim está recebendo uma pavimentação asfáltica urbana. Então, assim, e não é só pela pavimentação, mas pelo símbolo que isso representa. É como se Tarantim rompesse uma barreira dos desenvolvimentos, sabe? Existe algo que travava muito e ele chega quebrando esses paradigmas, quebrando esse problema e apresentando as soluções. Então, ele chega com isso, ele chega reformando o mercado municipal, chega reformando o estádio Florindo Dantas, chega entregando obras no distrito, iniciando a obra de uma praça também no distrito de Ribeirão do Salto. Então, assim, ele realmente vem apresentando um trabalho muito consistente e que as pessoas podem ver na prática. A pessoa que visitou o Tarantim em 2020, 2019, e que depois não retornou ao nosso município, hoje quando ela chega ela encontra um município completamente diferente. Então, realmente, o Fábio, ele tem tido um desempenho muito superior àquilo que vinha sendo apresentado pelas últimas gestões lá no município. Creio que esse rapaz aí, ele vai ter um... não vem de uma tradição de política, mas ele vai ter uma história política muito bonita. Você, como integrante ali, né, do governo municipal, você já falou aí as maravilhas, né, que ele tem feito, enfim. como que você, na sua opinião, Hudson, assim, como é que você avalia a gestão dele? De que forma você poderia definir a gestão dele? Isso porque, assim, a gente, lógico, analisa também como cidadão, e aí, quando a gente percebe que o cidadão também está vendo essas benfeitorias que o gestor vem apresentando, eu, enquanto integrante da equipe, eu acabo vendo um pouco mais do que isso. Não é só o que está, de fato, acontecendo, é aquilo que está no planejamento também, é aquilo que está sendo pensado para o pós isso aqui. O Fábio, ele tem uma característica de gestor, de fato, ele tem um planejamento e uma organização que são fundamentais para isso, ele pensa estrategicamente o município. Então, não é só acontecer, não é só a obra ficar pronta e ser entregue para a população, é o empenho que é derramado naquilo todos os dias, a dedicação, a força de vontade e a satisfação de cada vez poder oferecer mais. Então, a gente que está muito próximo a ele, que convive com ele todos os dias, a gente percebe isso nele. Todos os dias, a gente levanta extremamente motivados com o nosso trabalho, com a nossa função e com o nosso dever de cumprir com as nossas obrigações com a população. Às vezes, a gente vai para casa um pouco tristes, um pouco frustrados, porque nem tudo são flores. Então, a gente às vezes acorda com o planejamento de executar aquilo e por algum problema a gente não consegue. e a gente se frustra de verdade com aquilo, porque o que a gente mais quer é oferecer à população aquilo que a gente esperava receber do poder público quando nós não estávamos gerindo aquilo que foi nos negado em alguns momentos das nossas vidas de serviços públicos que são essenciais, de direitos que são constitucionais. Então, todos os dias a gente levanta com essa missão e a gente vê muito isso nele, essa motivação, essa vontade de fazer. E, assim, trazendo agora para o ponto que a gente sempre conversa com as pessoas que vêm aqui, em relação à oposição, como você, integrante do governo, lida com a questão da oposição? Aí tem a questão de como o prefeito lida, mas você, como integrante do governo, também tem essa questão de críticas, né? Sim, é o tempo inteiro. Assim, por mais que a gestão hoje ela esteja sendo muito bem avaliada, e isso, pesquisas apontam isso no município, não é a minha fala como integrante do governo, a gente lida todos os dias com situações em que outras pessoas optariam por fazer de uma maneira diferente. Logicamente que a gente não faz as coisas segundo a nossa vontade, a gente estabelece critérios, a gente estuda, a gente se senta na mesa e vê quais são os pontos que a gente precisa entregar para que aquilo seja bem feito. Planejamento, né? Exatamente, a gente não faz as coisas segundo a nossa vontade, existe um objetivo principal, o que a gente precisa para a gente chegar naquele objetivo? Então, são muitos outros critérios, a gente lida com, por exemplo, a gente montou uma grade muito boa para o aniversário da cidade, mas tem gente que esperava um artista específico que não está na grade. Então, assim, todas essas críticas elas vêm de certa forma para aprimorar o nosso jeito de fazer gestão. O nosso lema durante o início da gestão era uma gestão participativa e humanizada. E a participação ela vem disso também, de a gente absorver essas críticas. Lógico que não internalizar elas, principalmente quando são destrutivas, porque alguns criticam para atacar, que é diferente de fazer a crítica, alguns usam essa estratégia de politicagem mesmo. Quanto pior tiver, por exemplo, a gente está apresentando agora um projeto de pavimentação asfáltica. se o asfalto não acontecer para eles melhor porque a gestão vai ser mal avaliada. Então, a gente enfrenta tudo isso. Tem pessoas que usam desses artísticos para atacar. A gente não internaliza isso, mas a gente absorve tudo que chega aos nossos ouvidos. Seja de elogios, seja de críticas, e a gente tenta utilizar todos esses fatores para tentar melhorar o nosso jeito de fazer a gestão. Mas a ideia da gestão participativa ela é aplicada na sua raiz ali na gestão do governo Fábio. Bom, conta então para a gente aqui um pouquinho de alguns projetos que a sua pasta tem planejado, digamos assim, para o segundo semestre desse ano. A gente está muito empolgado com, nesse momento do nosso país, com o desenvolvimento das políticas públicas para a cultura. Durante a pandemia e durante até a gestão federal anterior, essa área da cultura ela foi muito atacada de certa forma. Ela sofreu um desmonte, o ministério foi extinto, aí virou uma secretaria especial, algumas políticas públicas elas ficaram engavetadas, não aconteceu tanta coisa, o governo federal em algumas situações colocava alguns entraves para que alguns projetos fossem colocados em prática. Me recordo, por exemplo, que durante a pandemia a Câmara, os deputados, eles correram muito atrás para que pudesse viabilizar alguns projetos de emergência cultural mesmo. Um exemplo, a Lei Aldir Blanc, agora a Lei Paulo Gustavo que está na eminência de sair, e o governo federal sempre, de alguma maneira, travava isso, demorou um pouco a chegar. Tanto é que a Lei Aldir Blanc foi aplicada já quase no final de 2020, a Lei Paulo Gustavo que também é uma lei de caráter emergencial, só chega nos municípios agora em 2023, com alguns municípios recebendo repasse a partir agora do mês de maio. Então, assim, isso tudo consequência de gestão mesmo. Mas, para um olhar municipal, a gente percebe que esse momento que o governo federal traz, com o retorno do Ministério da Cultura, a permanência também, a continuidade, na verdade, do governo do Estado, que também tem uma atenção especial voltada para a cultura, ele vai nos permitir atuar mais nesse setor. Itarantim fez adesão ao Sistema Nacional de Cultura em 2021, foi o último município do seu território a fazer adesão, nós fizemos logo nos primeiros meses de gestão adesão ao Sistema Nacional, criamos a lei que cria o Sistema Municipal, mas a partir daí, a gente não conseguiu movimentar muito. Nós criamos o Conselho Municipal, criamos a Lei do Fundo, mas não conseguimos evoluir. Agora, com a Lei Paulo Gustavo e com o Ministério da Cultura, a gente acredita que é o momento de dar esse empurrão. Então, nesse segundo semestre, esperem muita coisa voltadas para a cena cultural, para o fomento de projetos, iniciativas mais voltadas para a cultura, mas a cultura mais de base, né? A cultura ali do fazer artístico de ponta. Então, provavelmente, esse segundo semestre, a gente vai estar focado nisso e em algumas atividades esportivas também. Boa. Tem uma pergunta que sempre cabe aqui na nossa pauta do podcast, que já é política. Projetando 2024, você tem alguma pretensão política de concorrer a algum cargo eletivo no município, uma vaga no Legislativo Municipal, por exemplo? Não, não, não. Esse nunca foi um desejo meu. Eu nunca tive esse objetivo na minha vida de me tornar uma pessoa pública. quando surgiu o convite para assumir a secretaria, isso pesou demais. Porque a gente sabe que em municípios pequenos, às vezes, os secretários, eles acabam tendo algum destaque. São naturais candidatos. Exatamente. Ficam em evidência em algumas ações e são potencializados como candidatos. Nunca foi um desejo meu. Eu não pretendo concorrer a nenhum cargo eletivo em 2024. Na verdade, além dessa responsabilidade que eu citei anteriormente, a vida pública, ela traz alguns ônus que são bem pesados, né? A gente abre mão da nossa vida social, da nossa vida particular, da nossa privacidade e uma série de outras questões que a gente acaba colocando sempre o coletivo à frente do nosso pessoal. Isso é lógico para quem leva o trabalho muito a sério, né? Nesse meio. E eu, de fato, vesti a camisa e tenho feito esses sacrifícios necessários para que a minha atuação nesse período em que eu estiver à frente da pasta da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, ele seja, de fato, exitoso. Mas depois que eu cumpri minha missão nesse papel, seja durante mais alguns meses ou seja até o final do mandato ou em uma renovação de mandato do nosso prefeito, eu não pretendo voltar para a vida pública, não. Eu paro por aqui e vou continuar contribuindo como sociedade civil, mas não tenho objetivo nenhum de me lançar como candidato a nada. Não, mas de continuar pelo menos na área das secretarias, você continuaria, então? Enquanto o meu papel... Não, eu não fui na missão, não. Não, acaso, sei lá, depois do prazo, assim, você queria continuar nessa... Ou vai cumprir somente o que... Enquanto essa oportunidade que me foi dada estiver nas minhas mãos, eu vou permanecer até o final. É ao final desse ciclo, aí sim eu pretendo me dedicar mais a questões pessoais, pretendo voltar a estudar, pretendo me dedicar mais a minha família, noivei o ano passado, quero casar esse ano ainda, então eu, depois desse período, vou precisar de um tempinho pra mim e pra minha família, então não pretendo continuar. Exige muitos sacrifícios da vida pública. Às vezes, a gente condena demais os políticos, mas existem alguns sacrifícios ali que os políticos bons fazem das suas vidas pessoais, de fato, abrem mão de muita coisa. Alguns acabam abrindo mão da própria família, às vezes, eu nem sei se isso é muito bom, mas pra que possam entregar mais energia, mais tempo a esse sacerdócio quase que é a vida pública. Então, assim, depois desse período, eu quero dar uma descansada mesmo, quero dedicar mais a minha família, não pretendo concorrer a nenhum cargo eletivo, mas também não fujo, não. Então, enquanto essa oportunidade estiver na minha mão aqui, eu vou cumprir com muito afinco. Que bom. E quanto à reeleição do prefeito Fábio, você acredita que ele possa ser reeleito nas próximas eleições? Sem dúvida. Eu acho que o Fábio caminha pra essa reeleição com muita tranquilidade até. como eu havia dito, ele vem apresentando um desempenho muito superior ao que o município tem visto nos últimos anos. Hoje, a gente não enxerga uma oposição tão bem definida do outro lado. Muito pelo contrário, a gente enxerga um movimento de migração daquelas pessoas que se apresentavam como uma oposição se encostando do governo municipal justamente porque sabem que é uma gestão que as pessoas estão admirando, que estão gostando. É uma gestão muito popular. Então, assim, é uma oportunidade que eles têm de se aproximar, né? Pra de alguma maneira ali continuarem nessa vida política. Mas eu não enxergo oposição à altura do Fábio hoje. Lógico que política ela é muito instável, né? Então, qualquer momento pode acontecer uma reviravolta, mas hoje, de fato, se as eleições fossem amanhã, Fábio era reeleito com uma margem muito grande. E aí, que é uma pergunta já padrão aqui do podcast. Ah, você adora fazer essa pergunta. Você falou sobre essa questão, né? Da possibilidade de reeleição e tudo. Então, avaliando a gestão em números de 0 a 10, qual nota você daria pra gestão do prefeito Fábio e por quê? Pronto. Bom, pra gestão do prefeito Fábio eu acho que eu daria uma nota 9 e eu vou explicar o porquê. Eu, de fato, disse em alguns momentos aqui da nossa conversa que eu não vejo nada de tão excepcional durante o nosso governo, mas que a gente precisa compreender de onde a gente saiu. A gente saiu de um momento de completo caos e a gente passou a organizar. E isso leva tempo, dá um certo trabalho. A partir de então, quando a gente tem as coisas no lugar já, a gente consegue entregar resultados de uma maneira mais organizada e mais rápida, né? Pra ter uma ideia assim do porquê eu tô dando o 8, tem algo que... Foi 9. Foi 9, né? Foi 9. Tem algo que é maravilhoso no nosso município que a gente tem um hospital que é regional, uma cidade pequena, mas tem um hospital regional. Tem até uma história curiosa com relação a como esse hospital foi parar no município, mas a gente tem um hospital regional que tinha um centro cirúrgico tava fechado há décadas. E aí o prefeito Fábio Guzmão agora reabriu o centro cirúrgico e já entregou mais de mil cirurgias no município de pequeno e médio e complexidade. Então agora já reabriu mais uma sala de cirurgia e isso sim, pra um município do Porto de Tarantim é algo simplesmente excepcional. Isso aí não seria um 10, isso aí seria um 11, um 15, um mil. Mas existem algumas outras áreas que vão demorar um certo tempo ainda até conseguirem se organizar por completo. Áreas que de fato nunca tiveram essa atenção que agora nós estamos tendo. De encarar essas políticas como políticas públicas. E não como simplesmente uma pasta pra você encostar ou ser um cabide de emprego pra qualquer um que te apoiou durante uma política, que é um correligionário. Então assim, é... A gente tá ali no nove. Estamos caminhando muito bem, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, tem muita coisa pra gente lutar. Então, não é um governo perfeito, existem algumas falhas, a gente tem aprendido muito com todos os dias, mas com certeza tem sido um governo que vai ficar marcado na cabeça das pessoas, na memória das pessoas. Ótima resposta. O nove é sempre a busca pelo dez, né? Então, é uma ótima nota. Bom, só pra reforçar aqui com vocês, interiorbaiano.com.br, o nosso site, o nosso portal, que assim, não tem só podcast não da gente, tem notícias, é um site diariamente atualizado, com matérias aqui de Vitória da Conquista da região, vai ter de Tarantim também, tá bom? Os desdobramentos da nossa conversa aqui. E a presença de vocês nas festas agora. Ah, olha só, vamos colocar a gente lá aí. É isso aí, estão convidados, quero que vocês lhe. Interiorbaiano.com.br, acessa lá, nosso YouTube também, Spotify, Instagram, procura a gente, procura a gente, estamos online. Online. Bom, agora o Will, poxa, tá acabando. Acabando. Sério, tá chegando no fim. Mas tá chegando a cereja do bolo. Tá chegando a cerejinha, que é um quadro que a gente tem aqui, que você de casa aí já conhece, que você que nos acompanha, que é o oito nomes e uma definição, né? A gente, o que que é isso? A gente selecionou, selecionou umas pessoas aqui e vamos pedir uma definição pra você, vai ser um bate-bola. Fulano, tal, fulano, Em uma palavra ou uma breve frase. É, se possível uma palavrinha, mas uma frase curta tá valendo também. Eu sou ruim pra definir assim uma palavrinha só, mas vamos tentar. mas a gente consegue. E aí, vamos então começar aí com o Will, por favor. São oito nomes? Oito, mas vai passar rapidinho, você vai ver. Primeiro nome, Fábio Guzmão. Sucesso. Cláudio Tonucci. Parceiro. Dudu dos Tutas. Um grande líder. Jerônimo Rodrigues. Um cara fantástico. Tem muito, tem muito pra oferecer pra nossa Bahia. A C.M. Neto. C.M. Neto foi um grande gestor. Bruno Monteiro. Bruno Monteiro é uma surpresa muito agradável. Lula. Lula, o maior líder da história política do Brasil. E Bolsonaro. Bolsonaro, um homem muito corajoso, mas que entregou pouco. Bom. O rapaz foi rápido aqui. Boa, né? Falou que não era bom em definição, definiu perfeitamente. Eu não sei se ele tem uma vista boa, mas eu acho que ele leu aqui. Será que ele pensou, gente? Não, não. Olha lá. Não vale a fonte na próxima. O Edson, a gente quer agradecer imensamente sua presença aqui. Foi um bate-papo super legal, super descontraído e informativo também. Informativo. Acho que muita gente agora, até que quem não conhece muito em Tarantim, vai procurar conhecer, porque chamou atenção. Sim, sim, sim. Então, a gente agradece. O interior baiano está de portas abertas. Quando quiser contar aqui das festas, a gente coloca lá no nosso portal. E das políticas também de lá. Então, assim, estamos aqui para ir Tarantim, tá bom? Oi, gente. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu achei que eu ia ficar um pouco mais nervoso, mas fluiu muito bem. Eu só fiquei nervoso no início, que era para eu entregar para vocês aqui no início da conversa. Na verdade, além da cachaça, eu tinha programado alguns presentinhos para vocês. Aqui são algumas obras de artistas itarantienses, a Priscila Neves, que fez a publicação do livro Sensíveis, o começo, agora no início do ano passado. Na verdade, no ano passado, em 2022, com o apoio da Secretaria de Cultura também, a gente deu uma força para ela. E ela fez o lançamento do livro e três livretos de cordéis. De cordel, na verdade. Contando a história de Tarantim, contando a história de Tarantim, um outro livreto que conta a história de Três Amigos e a Festa da Bicharada, e um outro que é bem assim, de interior mesmo, que é o Banho de Bicas. É de um autor itarantiense também, o seu Antônio Inácio, o poeta analfabeto. E ele também fez o lançamento dos livretos de cordel com apoio da Secretaria de Cultura. Quem está acompanhando pelo YouTube, na descrição do vídeo, nós vamos listar aqui os livros, onde achar. Títulos, tudo. Viu, gente? Só para vocês terem conhecimento. E vamos também colocar aqui o link depois na matéria do interior baiano. Você vai acompanhar lá quem acessa o interior baiano vai ter acesso na matéria junto com o... Maravilha. E a cachaça vai chegar depois. E coisa boa! A gente gosta. Depois a caneca aqui, gente, é água. A cachaça depois é fora das gravações. Wilson, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado pelos presentes. Claro que mais uma vez, obrigada. A gente vai... Vamos ter que dividir isso aqui, né? É. A gente vai revezando. Vai revezando. Tudo bem. Dá tudo certo. Wilson, obrigada mais uma vez. Obrigado, Júlio. Obrigada. Pela companhia, por conduzir aqui comigo. A gente arrasa. A gente arrasa. E obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou. Fica de olho aí na gente, no interior baiano, nos próximos episódios. Se quiser rever os que já aconteceram, tá tudo no site, no YouTube. Só pesquisar a gente. E até a próxima, pessoal. Vamos nessa. Vamos lá. Tchau.